Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para a gente bater um papo sobre superação na nossa profissão. Eu pedi para algumas seguidoras lá no Instagram, se você ainda não me segue, vai lá me seguir, que contasse um pouquinho de alguma história que teve na nossa profissão que elas conseguiram superar. Por quê? Muitas pessoas acreditam que, tipo, você está passando por um problema. Só você tem esse problema e que você não vai conseguir superar. E não é assim que funciona. A nossa profissão tem desafios como qualquer outra e todo mundo encontra um desafio no meio do caminho. Então eu tive o meu e as que mandaram também tiveram desafios. Então assim, eu queria passar para vocês que cada uma vai encontrar algo no meio do caminho, alguma pedra, que a gente precisa aprender a superar e tirar uma lição daquilo, melhorar, a gente evoluir. Então hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Estética é maravilhosa sim, porém tem também os seus desafios, tá? Vou começar contando a minha história de superação e depois eu vou compartilhar das seguidoras com vocês. Quando eu falei para o Rubinho que eu queria gravar um vídeo assim, para compartilhar com vocês histórias de superação, eu pedi a opinião dele, que eu compartilharia com vocês, porque são 12 anos de história. Nesses 12 anos de profissão assim, eu passei muito, muito perrengue. Foram muitos desafios. E se eu estou aqui hoje é porque eu persisti muito, pedi a opinião dele. Aí ele falou que ele acreditava que uma das minhas maiores lutas foi encontrar o meu cantinho, foi eu ter o meu espaço. Porque eu sofri muito durante esses anos assim, de aonde eu vou atender. O primeiro espaço que eu tive, eu tive que sair de lá às pressas, por causa de um ocorrido que eu acredito que eu já compartilhei com vocês, num vídeo aqui no YouTube sobre a minha história na estética. Quando aconteceu, eu não podia mais ficar ali porque eu estava muito mal. E eu saí correndo, acabei perdendo muitas clientes, porque não deu tempo de avisar que eu estava saindo. Não tinha para onde ir. Como eu disse, eu morava numa chácara, lá não teria como atender. Fui para um outro espaço, na casa de uma cabeleireira, lá também não deu muito certo. Aí saí e fui atendendo as casas. Eu passei por vários lugares que eu tentei. Tentei várias vezes dar oportunidade, mas muitos lugares me faziam mal, que nem trabalhar num salão de cabeleireiro. Eu não gostava da sensação que a minha cliente queria relaxar e estava o secador ligado, estava gente conversando. isso me fazia mal. Eu não conseguia gostar de estar ali. Acho que o lugar que eu mais me sentia à vontade ali nas casas, porém, era muito cansativo, porque eu, graças a Deus, sempre atendi bastante. E era aquela correria, porque eu tinha que aproveitar o dia que eu ia para a cidade, como brava na chácara, o dia que eu ia para a cidade, para fazer tudo o que eu tinha que fazer, atender as minhas clientes. Então, assim, era bem puxado, mas eu dava conta e era o lugar que eu me sentia mais à vontade. E nessas mudanças todas que eu fiz, de, tipo, sair de um porque não dava certo e ir para o outro, eu encontrei pessoas, assim, que não eram fáceis de lidar, pessoas que me decepcionaram bastante, porque eu acreditava que era de um jeito e era de outro. Eu só fui feliz mesmo quando eu fui atender a minha casa, que foi o ano que eu casei. Para meio que economizar, a gente falou, não, vamos pegar nossa sala e montar a estética lá. Para mim foi, assim, aquele achado, sabe? E foi aí que eu percebi que eu amo atender na minha casa. Eu amo receber a minha cliente e só está eu e ela. Então, hoje, entender que eu superei esse meu desafio, que era me encontrar aonde eu iria trabalhar, ter meu cantinho de paz, amor, sério, aqui me traz uma tranquilidade que é o que eu queria para as minhas clientes. Eu queria que elas chegassem aqui e fosse um lugar leve, tranquilo, com uma energia boa. E em todos os outros lugares eu não conseguia me encontrar, eu não conseguia falar, nossa, essa é a minha sala, esse é o meu cantinho, porque parecia que era sempre dos outros, sabe? Por mais que eu loucava aquilo ali, por mais que todas as coisas eram minhas, mas o espaço parecia que não era meu. O que faltava eu... Ah, aquela conexão, sabe? Faltava aquele amor diferente. Acho que a minha maior luta na estética foi realmente encontrar o meu cantinho e amar aonde eu estou atendendo. E estar em casa faz muita diferença para mim. Então, essa é a minha história, tenho várias, posso compartilhar muitas com vocês, mas eu acredito que esse foi meu maior desafio de todos os anos, eu me encontrar num cantinho de amor como esse que eu estou. Tchau, 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 tchau.